Música Olá, que bom te ver por aqui. Eu sou Kátia Fiori e o programa UD TV está começando. Hoje você vai conferir uma entrevista com um dos grandes ídolos da música Caipira. Renato Teixeira passou aqui por Maringá e conversou com exclusividade com a gente. A música Caipira, que o pessoal chama de música Caipira, música sertaneja ou qualquer outro nome que venha a ter, ela na verdade tem características de música folk. São músicas que contam histórias do povo. Nosso programa está cheio de novidades, tem a estreia de dois quadros. No Top 3 a gente vai saber quais as músicas estão na boca da galera. Cada semana um tema diferente. E a segunda estreia de hoje é o quadro Minha Balada. E o primeiro famoso que a gente convidou para falar sobre balada é o lutador de MMA, Rodrigo Feijão. Claro que hoje também vai ter muita notícia do cenário sertanejo no Explodiu. As baladas mais animadas do UDs, clipe novo de Matheus e Cauã, agenda do UDs Bar para você já ir se organizando para as próximas semanas e dicas de look para você curtir a balada. Está começando mais um UDs TV. Você confere agora nos mínimos detalhes as notícias mais bombásticas no Explodiu. Está começando mais um Explodiu. O quadro do UDs TV que te deixa por dentro das notícias mais bombásticas da cena sertaneja. O Explodiu de hoje começa com uma ótima notícia para os fãs de Luan Santana. A gravação do DVD foi um sucesso. Não saiba que eu te vejo linda de cabelo, solto amarrado. E fica pra gente ainda quando cola do teu lado. O produtor de shows, Edi Cruz, esteve presente na gravação do DVD e conversou com o Luan. Nesses últimos três meses, a gente ficou dia e noite, até de madrugada, até 5 horas da manhã, todos os dias. Isso conciliando com shows, com compromissos, com TV. Então a gente se entregou mesmo, de coração, para esse projeto. Mudando de assunto, você lembra deste vídeo que bombou nas redes? Pois bem, a dupla Humberto e Ronaldo lançou o clipe da música Dia de Sorte. Mas o que o vídeo tem a ver com o clipe? O roteiro do clipe foi baseado no sucesso da web. E o mais legal é que os protagonistas do clipe são os mesmos do vídeo. Muito boa essa ideia, né? E pra encerrar o Explodiu de hoje, vamos falar de uma nova cantora sertaneja que está explodindo em todo o país. Tuta Guedes. Tuta é formada em ciências contábeis e administração, mas o gosto pela música falou mais alto. E hoje, a cantora está fazendo o maior sucesso por onde passa. Tua vida é virtua, é tua perdição. Para, para, para de me provocar. Para, para, vou quebrar com o celular. Para, para, para de me provocar. O Explodiu de hoje fica por aqui. Semana que vem, a gente volta com muito mais novidades do cenário sertanejo. A música está sempre presente no nosso dia a dia, mas quais são as músicas sertanejas que a galera mais ouve? A partir de hoje, o UDS TV vai às ruas para saber a sua opinião. Toda semana, um tema diferente. Para a nossa estreia, a gente foi saber qual a música que a galera elegeu o som dessas férias de julho. Você confere agora no nosso novo quadro, Top 3. Não estou valendo nada de Henrique e Juliana. Não estou valendo nada de Henrique e Juliana. Não estou valendo nada de Henrique e Juliana. Eu tinha que ter vindo pra balada com o parceiro. Aí não dava outro, ia rolar, não tinha jeito. E lá em casa a gente ia se acabar. Quem sabe que? Ai, estou valendo nada. Vixe, a minha carne é fraca. Nossa, assim você acaba me matando. Você nem faz ideia do que eu estou imaginando. Ai, meu Deus do céu, não estou valendo nada. Vixe, como a minha carne é na fraca. Nossa, assim você acaba me matando. Você nem faz ideia do que eu estou imaginando. A música que combina com as férias de julho é Eu Estou Te Esperando, de Luan Santana. Te Esperando, de Luan Santana. E eu vou estar Te esperando nem que já esteja velhinha gaca A música que combina com as férias de julho é Jeito Carinhoso, de Jadson e Jadson. É Jadson e Jadson, Jeito Carinhoso. Ó, eu quero De novo um beijo seu muito gostoso Do jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero Suas mãos em mim Ó, eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo Só pra mim Ó, eu quero De novo um beijo seu muito gostoso Do jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero Suas mãos em mim Gente, agora eu vou contar pra vocês De uma super balada que vem por aí No Woods Bar Maringá O cantor e compositor Espartaco, que gravou o seu DVD Aqui em Maringá Vem fazer um super show no Woods Ele que ficou conhecido como Hugo Da dupla Hugo e Gabriel Agora está em carreira solo Com seu nome verdadeiro Espartaco O show dele promete Muita animação e romantismo Vamos? Espartaco, dia 20 de julho No Woods Bar Maringá A galera do Woods TV Vai estar toda lá gravando Espero você E aí, quer saber das novidades Do Woods Bar Maringá? Então siga o Woods Bar no Instagram E curta a nossa página no Facebook Lá você confere fotos, vídeos Tudo o que rola na casa sertaneja Mais badalada do Brasil Ele é um grande ídolo Da música brasileira Conhecido por suas composições De sucesso dentro e fora do Brasil Renato Teixeira passa por gerações Contando histórias através das suas músicas O Woods TV aproveitou a passagem de Renato Aqui por Maringá Para bater um papo com ele Confere aí Vou bater um papo agora com um dos grandes nomes da música popular brasileira Um grande ídolo Renato Teixeira, tudo bem? Tudo bem, como é que você está? Ótimo Renato, a gente sabe que você tem uma grande amizade com o Sérgio Reis De muitos anos já E vocês têm um projeto super bacana Um DVD juntos, né? Um DVD que eu fiz com o Sérgio A gente juntou os meus principais sucessos Sucessos dele O Sérgio é meu amigo há muitos anos E um disco meio que estava Para nascer a qualquer momento E foi a vez Aí não teve muita dificuldade Escolhemos o repertór Agora nós vamos fazer o segundo Já vamos partir para o segundo É muito gostoso trabalhar com o Sérgio O Sérgio é um artista de muito prestígio no Brasil todo E tem muita prática de palco O Sérgio é bem legal trabalhar com ele Então está sendo um momento bem gostoso Principalmente porque o importante é que o público vai querendo ouvir o sucesso Essa amizade de vocês começou a partir de onde? Tem como vocês se conheceram? Eu quando comecei minha carreira no começo dos anos 70 Fui para a RCA Vitor E o Sérgio já tinha se consagrado E eu fiquei amigo dele nessa época E sempre que ele vai gravar um disco Eu sempre mandei música para ele Acabou que o Sérgio virou o cara que mais gravou música minha Como autor, né? É o cantor que mais me gravou Então é... A nossa amizade começou na gravadora mesmo Bom, Renato, e na sua... Desde o início da sua carreira A gente vê que é muito presente Nas suas músicas Referência à cultura caipira Essa escolha foi sua De fazer essas referências Ou aconteceu assim? Não, normalmente você... O artista, ele precisa transmitir alguma coisa que ele conhece Esse seria o conteúdo do artista As suas verdades As suas referências Para que ele possa fazer um trabalho De qualidade Enfim Então eu fui criado em Taubaté Uma cidade do interior de São Paulo E tem uma cultura Uma cultura caipira mais Urbana, né? E o que você acha dessa explosão do sertanejo Nos últimos anos? Será que ainda resta um pouco da música caipira Ou se modificou totalmente? Eu não sei se modificou, não Eu acho que a dupla é a dupla A dupla vem do começo do século XX Então eu não sei não Eu acho que é coerente Eu acho que é a evolução natural Eu percebo que é assim que é Ela é um gênero que vai evoluir sempre A música caipira Que o pessoal chama de música caipira Ou música sertaneja Ou qualquer outro nome que venha a ter Ela na verdade tem características de música folk São músicas que contam histórias do povo E remetendo mais para aquela origem das baladas Menos tambores, mais harmonia E a balada é o grande gênero do planeta 80% da música do planeta consome é balada Renata, eu quero agradecer pela entrevista Foi muito bacana saber um pouco mais da história da sua carreira Dessa amizade com o Sérgio Reis Desejo muito mais sucesso ainda na sua vida Obrigado, um grande abraço para todos Tchau Oi pessoal do UDS TV Aqui é Rafael Feijão, lutador do UFC E as músicas que eu mais gosto é Jorge Matheus, Flor, Cristiano Araújo, Efeitos Preciso de um antídoto que salve esse amor Que diminua a boca e no meu peito invade Que me cura ou me ajude a esquecer Preciso de um antídoto que salve esse amor Que tire os sintomas que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se pra curar o meu remédio é você Se meu coração é regador de dor Te regando amor, você vai me amar Meu coração é regador Meu coração é regador de dor Te regando amor, você vai me amar Isso aí galera, abração Aqui é feijão, coração é sertaneiro O UDS TV chegou ao fim Mas semana que vem tem muito mais novidades pra você Então a gente se encontra no próximo programa Tchau 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 Tchau